Música É a maior demonstração que nós estamos certos A minha social ao episódio de ontem é brincadeira, não vou nem responder esse negócio aí, tá ok? Vai pagar o preço alto, a investigação está aberta, IPM, toda a colaboração com a polícia espanhola Eu quero agradecer o governo espanhol aqui publicamente Porque deteve o elemento e não deteve a tripulação Imagine, eu acredito que seriam sete, oito pessoas ou mais, não, dez Aquela outra parte da tripulação é que me pegaria lá em Sevilha realmente Esse outro militar que foi detido é do avião que leva essa tripulação para fazer a substituição das pessoas Mas de qualquer maneira, mesmo que estivesse no meu avião, tá certo? Seria uma falha nossa daí Tem que o nosso avião, todos são revistados, inclusive a minha bagagem é revistada Eles nunca falaram para mim se, presidente, posso revistar a tua bagagem? Já sabe que é para revistar e ponto final, não tem problema, tem que revistar E nós confiamos entre nós nessa missão Lamento esse elemento aí, que pelo que tudo parece Pelo que tudo parece, está há algum tempo envolvido nisso Que ninguém numa primeira viagem vai botar 39 quilos de entropescente E vamos investigar, esse elemento integrou aí escalões semelhantes Os dois últimos governos que se passaram E se Deus quiser, a Polícia Federal, a nossa inteligência da aeronáutica, a Polícia Espanhola Vai chegar naqueles que realmente interessa para a gente Esse elemento aqui, se for o Brasil, é 30 anos de cadeia E como crime é de onda, ele vai cumprir uns 20 para poder requerir aí progressão E se ficar aqui, eu acho que não tem prisão perpétua na Espanha, eu não sei Mas se ficar aqui, complica a sua saúde Se fosse na Indonésia Na Indonésia, pena de morte, como no passado teve um traficante de Brasil preso lá E não teve a clemência não, eu lembro se foi a Dilma ou Lula, fizeram a clemência Lula pediu clemência Lula pediu que era para voltar ao Brasil, não teve colher de chá e foi executado Em consequência, o Eduardo, como está a Indonésia? O país seguro? 100% 100% seguro, por quê? Fez besteira lá, paga E até quando falo em traficante, né? Esse cara com 39 quilos Quantas famílias são destruídas com essa quantidade de dólar? Ok? Fez Porque quis Livre, espontânea, vontade Deu azar, né, João? Deu azar Deu azar Na primeira viagem nossa, deu azar Nas outras, ele viajou à vontade Na nossa, na primeira Creu, tá certo? Creu, cifra Se deu mal Ok? É bom É bom o pessoal Já ir se acostumando Aqui conosco É assim, ok? Obrigado pessoal Até a quinta-feira que vem Se Deus quiser Brasil acima de tudo Como as pessoas saborosas? Deu azar